A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi assim, é assim, quase assim Fio de areia Muito mais temporais Guerra e paz Lua cheia Já deu tempo de se lembrar, de esquecer De partir, de chegar, de ter, de querer De cair nos caminhos sem fundo e se perder E do barro amassado, o jarro do amor refazer De tudo se complicar, de sofrer Tempo do mundo se acabar ou nascer Mas ao longo do tempo tão curto de viver Tão curtida a vida pra sempre servir a você Foi assim, é assim, quase assim Fio de areia Muito mais temporais Guerra e paz Vida inteira Foi assim, é assim Quase assim Fio de areia Muito mais temporais Muito mais temporais Muito mais temporais Fio de areia Fio de areia Fio de areia Muito mais temporais Fio de areia Muito mais temporais Fio de areia 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 Obrigado.